Opa! Vou te falar nesse vídeo a diferença entre o método Suzuki e a metodologia tradicional, método Laue, Hans Hitch, como as pessoas ensinam na maioria dos lugares. Eu vou te explicar no que é baseado o método e a metodologia Suzuki e também fazer um contraponto com a metodologia tradicional. Então presta atenção para você entender de uma vez por todas qual é a diferença entre as duas metodologias. Bom, antes de falar para vocês, eu queria dizer que método, metodologia, não é apenas um livro, não é um livro. A metodologia, um método, é uma maneira de se aplicar uma técnica. É o jeito de você aplicar uma técnica para conseguir algum resultado. É um passo a passo, é uma metodologia, é uma técnica de se fazer alguma coisa, se aplicar alguma coisa. A metodologia tradicional, ela se baseia em ensinar primeiro a teoria, primeiro vai ensinar a criança o nome das notas, solfejo rítmico, solfejo melódico, essa nota aqui é a semibreve, essa daqui é isso. Vai se preocupar e se basear em ensinar a teoria primeiro, para depois ir para a prática, para depois ir aprender o instrumento. E isso não está errado, não é só porque eu me baseio hoje na metodologia Suzuki, que eu acho que esteja errado a metodologia tradicional. Não, eu aprendi pela metodologia tradicional, eu fui, estudei, me formei através da metodologia tradicional. Só que depois eu conheci a metodologia Suzuki, me aprofundei, me especializei, fiz os cursos para o professor Suzuki, volume 1, 2, 3, 4, 5, fiz 4 cursos de estratégias de ensino e me especializei nessa metodologia para dar aula para crianças a partir de 3 anos. Por quê? Porque você já deve ter visto que a metodologia tradicional, nas escolas, na maioria das escolas, você não encontra um professor que ensina crianças a partir de 3 anos de idade. Quando você vai lá, dá para pôr o meu filho, ele tem 7 anos, 6 anos, 5 anos. O que o pessoal fala? Não, aqui a gente só pega a partir dos 10 anos de idade. Aqui a gente só pega a partir dos 8, dos 9, tá? Por que esse pessoal faz isso? Porque a metodologia tradicional se baseia nisso que eu te falei. E para você poder ensinar teoria, ensinar nome de nota, ensinar leitura de partituras, etc. e tal, a criança precisa estar alfabetizada. Porque aqui dentro do cérebro dela, precisa ter uma formação que só acontece depois dos 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E aí, isso permite que ela seja alfabetizada. Logo, permite que ela também consiga aprender a teoria do instrumento, da música, para poder depois começar a aprender o instrumento. Só que isso é um problema. Por um lado, por quê? O que a gente vê muito, principalmente na igreja, eu sou da congregação, o que eu vejo muito na igreja e na congregação é o pessoal desistir. Porque o cara fica lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem relar no instrumento. Só lá no livro de teoria, aprendendo a teoria. Isso desestimula muita gente, muita gente mesmo para de estudar, porque não aguenta. Então, agora eu vou te falar sobre a metodologia Suzuki. O método Suzuki de ensino, como é e no que se baseia. Mas antes, eu queria dizer e pedir para você, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like aqui, deixe um comentário, fala o que você achou. Se você interage daí, eu tenho estímulo para poder criar mais conteúdo. Agora, se vocês só assistem e não falam nada, não comentam, não curtem, não dão like, não se inscreve, eu não sei o que fazer depois para vocês, tá bom? Então, interage daí, capricha daí que eu capricho daqui. Primeira coisa sobre o método Suzuki é que ele não é um livro com musiquinhas para você ensinar musiquinhas. Então, quem acha, quem você acha que está ensinando o método Suzuki e não sabe o que tem lá dentro do método Suzuki, não sabe trabalhar cada uma das músicas que estão em uma ordem perfeita ali, existe um porquê de cada uma daquelas músicas estarem colocadas ali, que é para desenvolver habilidades da base do violinista. Então, quem não sabe como trabalhar o método Suzuki, geralmente vai ensinando a música. Ensina a música brilha-brilha, ensina a próxima, ensina a próxima e ensina músicas. Enquanto quem sabe trabalhar, por exemplo, os professores que estão no meu curso Escola de Professores, inclusive, se você quiser conhecer, o link está na bio do meu Instagram ou aqui na descrição em algum lugar. Não achou? Manda uma mensagem para mim que eu te mando. Um link para você conhecer mais sobre esse curso, tá bom? Que é para professores. Esses professores que estão no curso, eles têm lá um passo a passo de como utilizar o método Suzuki. Uma aula explicando sobre cada uma das músicas do método Suzuki, o que deve ser ensinado, por que deve ser ensinado, exercícios preparatórios. Então, quando você vê que ali dentro do método Suzuki existe um passo a passo a se fazer, uma metodologia, uma técnica para se aplicar, você fala, meu Deus, eu consigo ensinar qualquer pessoa através disso daqui, tá bom? Inclusive, lá também tem as aulas do que fazer antes do método Suzuki, né? Antes. Você não pode chegar na primeira aula e ensinar o Brilha, Brilha Estrelinha ou o Chocolate Quente para o aluno. Você tem que fazer um trabalho todo antes, de um passo a passo bem grande que tem antes disso. Mas, Ricardo, o método Suzuki é baseado em quê? O método Suzuki é baseado na língua materna. Como assim? Na língua materna. O Suzuki, o Shinichi Suzuki, ele criou o método Suzuki, a metodologia, a forma de ensinar. Ele pensou partindo do princípio que ensinar violino para uma criança, como nós aprendemos a nossa língua materna. Qual que é a minha língua materna? Português. E você já percebeu que todas as crianças aprendem a falar antes de ler e escrever? Esse é o processo natural da vida, tá bom? Então, o processo natural é a gente aprender a falar, que não é rápido, né? Se você for pensar, demora uma criança um ano, um ano e meio para começar a falar, às vezes dois anos até, tá? Ou mais, ou mais, né? E aí, com cinco anos ela está falando bem legalzinho, já espera-se que ela esteja falando legalzinho. Com seis começa um processo de alfabetização, com sete ela está alfabetizada. Sete anos, meu amigo. Sete anos para você alfabetizar e falar para uma criança como que se lê e se escreve. Sete anos. Ela ficou provavelmente dos dois ou três anos até os sete para aprender a ler e escrever. Olha o tempo que se demorou. Então, o Suzuki está baseado nisso. Como que a gente aprende a falar? Nós aprendemos a falar escutando. Desde a barriga da mãe, a criança está escutando, 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 saiu. Tem gente falando, 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 escutando, escutando, escutando. Ela chega uma hora que a mãe, o pai, começa a estimular essa criança. Mamãe, estímulo, estímulo, estímulo e escuta muito. De repente, ela fala. Quando ela fala, a gente elogia, faz festa. Ela quer repetir. Só que ela ainda fala errado. E a gente faz o quê? Corrige. Então, o método Suzuki é baseado nisso. E aí, o Suzuki, então, criou o método Suzuki volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, para desenvolver habilidades. Depois, vou fazer mais vídeos aqui para vocês, para falar sobre o livro 1, sobre o livro 2, quais são as habilidades, o que são habilidades, como assim desenvolver habilidades. Mas é isso que acontece dentro do método Suzuki, quando você sabe como trabalhar ele, como se comunicar com o aluno, as estratégias que você tem que fazer. Não dá para ensinar violino na sorte, na intuição, como você aprendeu. Se você fizer assim, você vai ter um ou outro aluno que vai bem e você vai falar que ele é talentoso, que olha, esse aluno dá gosto, ele estuda, ele não sei o quê. E os outros você vai falar que não tem talento. Não, você provavelmente ainda não aprendeu uma metodologia, uma técnica para ensinar violino. E aí, depois que essa criança está dominando o seu instrumento, então a gente ensina a leitura para ela. Existia-se mitos que falavam assim, ah, aluno Suzuki não sabe ler, não sabe ler. Quando o Suzuki criou o método, realmente chegou uma hora que ele se deu conta que não estava, os alunos tocavam em um nível altíssimo, mas a leitura não era boa. Mas isso foi lá em 50, tá bom? Agora, hoje, já se desenvolveram métodos de leitura próprios para a leitura, né? Onde você ensina a leitura, seu feijo ritmo, melódico, tudo baseado já naquele aluno que já sabe tocar o instrumento dele. Ele já domina o instrumento, então você vai lá e insere ele na leitura, como é feito no processo natural da vida, tá bom? O que você acha? Qual faz mais sentido para você, o método tradicional ou o método Suzuki? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, que são músicos, professores de violino, etc, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, leva para frente, leva esse conhecimento para outras pessoas também, tá bom? Deixe seu comentário aqui e fala o que você achou. Obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!